A CIDADE NO BRASIL Não, você só me ensinou o valor da amizade. Não é nada mesmo. Eu posso ter dado umas dicas, mas você é responsável pela pônei que se tornou. Eu tenho orgulho de te chamar de aluna e de amiga. Agora só temos que nos livrar dessas caixas. Spike, você poderia... Spike? O que é aquilo? É o paraquedas? Está... está... chegando! Oh, geralmente eu recebo as cartas pelos dragões. E é o jeito mais rápido de mandar cartas. Para mim? Quem mandaria uma carta para mim? São os pôneis da minha antiga aldeia. Estão em perigo? Estão bravos com você? Não, é pior. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Estão me convidando para o Festival Anual do Porto Sol. Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Bolly, a amizade é mágica Episódio Aonde de Volta Outra Vez, Parte 1 Olá, todo mundo! Oi, Starlight O que você está fazendo aqui? Eu... eu fui convidada Para o Festival do Porto Sol Ah, é! Mas nós não achamos que você viria Não achou que a gente queria mesmo você aqui, achou? Mas eu me desculpei Pensei que estivesse tudo bem Por favor, pare! Parem! O que aconteceu? Tem alguém aí? Princesa Luna? O que você está fazendo aqui? Sonhos são o meu domínio, Starlight Glimmer Estou aqui porque você precisa que eu esteja Ah, é só um sonho Pode ser apenas um sonho Mas os sentimentos são reais Ah, que ótimo! Então acho que estou com mais medo de voltar para a aldeia do que eu pensava O que eu faço agora? Eu já fui ajudada várias vezes por seis pôneis muito especiais Elas me ajudaram a superar o meu passado Você tem sorte de tê-las como amigas Sugiro que divida suas preocupações com elas Eu vejo muito de mim em você, Starlight Glimmer E posso dizer, por experiência pessoal Que as coisas realmente melhoram E... A Princesa Luna disse que deveria contar para vocês como me sinto Então... Vamos lá Eu estou com medo de voltar para a aldeia para a celebração Mas por que, minha querida? Você voltou para se desculpar Eles aceitaram Então todo mundo seguiu a vida Mas será mesmo? Eles ainda não sabem o quanto eu mudei Ou pior Talvez eu não tenha mudado tanto quanto eu penso Vai por mim Você é uma pônei totalmente diferente agora Quer dizer, você era terrível Rainbow Dash! Que foi, ou ela era Isso foi um elogio Não acho que eles teriam mandado convite se não quisessem que você fosse Eu sei que ficarão felizes em ver você Receber um convite para uma festa e não ir? Isso é como? Isso é como? Tá, eu não sei como é, mas é muito ruim É só ser franca com eles Eu sei que os pôneis de lá vão entender Eu sei como é difícil para você Talvez seja mais fácil se você levar uma amiga Alguém em quem você confia e possa cuidar de você Obrigada por fazer isso, Trixie Quando a Twilight disse que deveria levar uma amiga Foi você que eu pensei na hora Ótima ideia, Princesa Twilight Pedir a mim A melhor amiga da Starlight Para ajudá-la nessa difícil jornada Só mostra como você se tornou uma princesa sábia Obrigada, Trixie Mas eu estava falando de mim O festival dura uma semana, mas não acho que vou ficar tanto tempo Ai, eu não sei não, Starlight O tempo sempre voa quando você está com a sua... Melhor amiga Lá está, a cidade onde você... Onde eu roubei as que eu te marquei de todo mundo Troquei por marcas iguais e forcei todos a esconderem seus talentos naturais É... Na verdade eu ia dizer cidade onde você vivia Mas a sua resposta é bem mais traumática e emocional Ah... Eu só queria me misturar Ser outro pônei na multidão e curtir o festival do pôr do sol com a minha amiga Parece ótimo pra mim Mas se as coisas ficarem estranhas é só avisar Eu cubro seus flancos Você promete? Não é só uma promessa É uma grande e poderosa promessa Bom, isso é mais do que eu poderia pedir Se nós vamos fazer isso, então vamos nessa Starlight! Você veio! E a gente estava com medo de você não poder Vai ficar a semana toda? Nós vamos ter um evento diferente todos os dias Como será que é viver num castelo? Ah, é tão bom ver você! Ah, é... Esses pôneis são apavorantes É... Tão bom ver vocês também Você chegou bem na hora A gente estava discutindo sobre essas faixas Qual delas você acha que tem mais a ver com o pôr do sol? Ah, vocês não precisam de mim pra decidir A que vocês escolherem deve ser a melhor Ah, bom Que tal ajudar a gente com as rotas das corridas de entrega de amanhã? Pode dar uma olhada? Ah, eu acho melhor não Podem continuar Eu só quero ficar aqui e curtir o festival Mas você vai ser a jurada da competição de tortas, não vai? Nós tínhamos umas dúvidas sobre a ordem dos números do show de talentos E os unicórnios planejaram uma queima de fogos A gente precisa muito da sua ajuda Ah, por favor, ajuda a gente! Ai, ajuda, por favor! Não, 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 não! Ah! Ah! Que foda! O que foi isso? A grande e poderosa Trixie gostaria muito de agradecer a todos pela incrível audiência. Infelizmente, está na hora de partir. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos embora. Ah, eu fui péssima quando liderei a cidade. Eu estava preparada para ser rejeitada, mas não estava preparada para ser colocada no comando de novo. Com o meu passado, eu não deveria estar no comando de mais nada. Tá, você estragou tudo. Grande coisa. Olha, nunca conte para ninguém que eu disse isso. Mas até a Trixie já cometeu erros. É verdade. O truque é seguir em frente e fingir que nunca aconteceu. Eu acho que esse é quase um bom conselho. Oi, Pinkie Pie? Oi! Você? Então, você deve estar se perguntando por que voltei tão cedo. Onde você estava? Eu fui à minha antiga aldeia? Pro festival? Uh, parece divertido. Como foi? Foi meio desastroso. Eu voltei mais cedo porque surtei. Uh, parece horrível. Tchau! Isso foi... estranho. Ela não é sempre estranha? É, mas não desse jeito. Oi! Ah, eu voltei mais cedo. Ah, seja bem-vinda. Vocês notaram que a Pinkie Pie está meio estranha? A Pinkie Pie sempre está estranha. Eu não falei? Enfim, eu queria falar com todas vocês. As coisas não saíram bem como eu pensei lá no festival do pôr do sol. O que aconteceu? Eu meio que surtei e fugi da aldeia. Você surtou e fugiu de um festival! Ai, ai, essa é a coisa mais engraçada que eu ouvi. Ai, ai, seus. Eu vou adivinhar. A decoração estava apavorante. Olá, fones. Precisamos da reality da Applejack. É um assunto de amizade muito importante. Tenho que te dizer, eu não estou tão impressionada com as suas amigas quanto o resto de Equestria está. Tenho que falar com a Twilight. Twilight! Olá! O que você quer? A Twilight está ocupada. Spike, eu preciso muito falar com ela. Marque uma hora. Afinal de contas, ela é uma princesa. Qual o seu problema? Por que está sendo tão... Rude! Eu acho que um certo dragão não tirou uma soneca hoje. Ah, tá legal. Que seja. Desculpa, ele anda meio desligado o dia todo. Eu acho que ele está com fome ou algo assim. Ele não é o único. Todo mundo está agindo meio estranho hoje. Sim, com certeza é um daqueles dias. Como vai? Na verdade, não muito bem. Deve estar se perguntando por que foi que eu voltei tão cedo. Eu não ia tocar no assunto, mas é, eu achei mesmo estranho. Não foi muito bem? Os pôneis ficavam me pedindo coisas como se esperassem que eu comandasse de novo. Mas ser uma líder é a última coisa que eu deveria ser. Então, nós voltamos. Foi de repente. Foi numa bomba de fumaça. Uau! É melhor você nunca mais voltar pra aquela aldeia. O quê? Se estava preocupada com o que eles pensavam antes, deve ser bem pior agora. Eu não perderia meu tempo. É um conselho surpreendente vindo de você. Vai por mim. Eu sou a princesa da amizade. Você não precisa deles. Você sempre pode fazer novos amigos. Ah, falando em amigos, se me dê licença, os negócios estão me chamando. Perder meu tempo? Isso não está certo. Oi! Ah, olha só. Eu queria me desculpar pelo meu comportamento. Party Favor, você está me ouvindo? Eu mandei você nunca mais falar com eles. O que vocês estão fazendo aqui? Garantindo que você faça o que eu disse. Eu sou sua professora, não sou? Não mandei nunca mais voltar aqui? Foi, mas isso não parece certo. Vocês não parecem normais. Tem alguma coisa errada. Um sonho? Isso é um outro sonho. Starlight Glimmer. Princesa Luna? Starlight Glimmer. Princesa Luna, onde você está? Starlight Glimmer, não temos tempo. Você tem que pedir ajuda. O quê? Do que você está falando? Isso aqui é só um sonho. Não aqui, no mundo desperto. Minha irmã e eu fomos pegas. E é pior do que da última vez. Seu sonho me chamou e eu consegui atravessar. Você tem que encontrar ajuda. Do que você está falando? O que pegou vocês? Cuidado em quem você confia. Vai precisar de toda ajuda que encontrar. Os Xenji, eles voltaram. Princesa Luna! Eles voltaram. Trixie, a Starlight está acordada. É claro, Princesa Celeste. Eu adoraria me apresentar por bolachas de amendoim. Trixie, acorda! Starlight, por favor, que horas são? É tarde. Acho que sei qual é o problema com as minhas amigas. Ah, eu tenho uma lista enorme de problemas com as suas amigas. Podemos ver isso de manhã. Não, Trixie, nós estamos em perigo. Tá legal, tá bom. Fora a privação do sono, como é que nós estamos em perigo? Eu acho que... O que você me disse pra nunca contar pra ninguém? Starlight, se você me acordou pra fazer adivinhações... Quando saímos da aldeia, o que foi que você me pediu pra nunca contar pra ninguém que você disse? Ah, que eu disse que até a Trixie comete erros. Trixie, não temos tempo pra isso. O que foi que você me disse? Eu disse que até a Trixie comete erros. Tá contente? Tá feliz agora? Ah, sim. Desculpe, eu tinha que ver se você não era um deles. Deles quem? Um Changeling. Eu acho que eles pegaram a Princesa Celeste e a Princesa Luna. O quê? Tem certeza? Quer dizer, como assim a gente tem que contar pra Twilight? Se eu estiver certa, é tarde demais pra isso. Ai, querida, aquele ataque foi incrível. É verdade. É sério, eu nunca ri tanto. O que foi? Está pronto? Só mais um. Rainha Quisalis. Ah, eu não posso levar vocês a sério com essa aparência. Ah, tá bom. Muito melhor. Desembuchem. Tudo está indo como planejado. Nós trocamos as seis pôneis e o dragão e assumimos o controle do castelo. Excelente. E acabei de receber a notícia de que as princesas de Kinternoth também foram substituídas. Da última vez, nós pensamos pequeno. Uma princesa raptada não era o bastante. Com todos os pôneis mais queridos de Equestria de fora, ninguém vai conseguir nos deter. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é muito pra mim Eu sou só uma artista Isso é briga pro nível das princesas Mas os Changelins estão com todas elas Acabou pra gente Talvez não A rainha Grizzly só disse que estão com a Luna e a Celeste E claro, a Twilight e os outros Mas talvez a Candace esteja segura A nossa melhor aposta é chegar ao Império do Cristal Antes dos Changelins E assim a gente consegue... Nenhuma ajuda virá do Império do Cristal O quê? Torax? Sim Suas asas estão diferentes Eu acho que estão Como eu vou saber se não é outro Changelin fingindo ser o Torax? Você estava lá quando o Spike me defendeu dos pôneis do Império do Cristal A princesa Twilight disse... Como princesa da amizade eu devo dar o exemplo para toda Equestria Mas hoje foi o Spike que me ensinou... Tudo bem, tudo bem Eu acredito Não tem que contar tudo Trixie, este é o Torax Ele é um Changelin regenerado E está do nosso lado Entendeu? Oi, é um prazer Foi... Se Starlight disse que você está com a gente Eu acredito nela Mas talvez seja melhor você ficar um pouco pra lá por enquanto, tá? Como assim não vão ajudar? Os Changelins pegaram a Candace também? Pegaram a Cadence, o Shiny Armor e a Flurry Heart O Sambors me mandou aqui pra pedir ajuda à princesa Twilight Mas... Mas parece que é tarde demais pra isso também Então, o que faremos? Ei, Starlight, o que vamos fazer? Eu? Eu não sei Deve ter algum outro pônei que possa cuidar disso Não tem, mas tem um pônei aqui Todo mundo com poderes mágicos está com eles Sabe, sempre que os pôneis falam de poderes mágicos Sempre me deixam de fora Se eu não fosse tão evoluído Eu poderia levar para o lado pessoal Ora, mas não é uma combinação e tanto de personagens secundários Onde estão Twilight e as outras? Primeiro Como vão saber se você é você? Acham que eu devo continuar? A Chris, Alice e os Changelins voltaram Eles raptaram todos os pôneis mais poderosos de Equestria Shining Armor, Celestia, Luna, Candency, Flurry Heart, Twilight e as amigas Nós temos que... Pegaram o Fluttershy? Sim! Onde? No reino Changelin Com você, com a gente Eu acho... Estranho Tentem nos levar direto a Fluttershy Mas não tem Fluttershy nenhuma Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar Eu esperava nunca mais ver aquele lugar outra vez E agora? Continua Tentem nos levar direto a Fluttershy Tentem nos levar direto a Fluttershy E agora? Tentem nos levar direto a Fluttershy 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri